Comissão de Orçamento aprova contas do governo e do TCE referentes a 2020. Projeto que altera a gestão da APA de Tamoios, na Costa Verde, é debatido na Lerge. E debate sobre o Fundo Soberano do Estado chega a Itaperuna. O Jornal da Lerge está começando. Boa noite. A Comissão de Orçamento da Lerge aprovou nesta quinta-feira as contas do governo e do Tribunal de Contas do Estado referentes ao exercício de 2020. O relatório segue agora para a votação em plenário. Com cinco votos a dois, a Comissão aprovou as contas do governo do ano passado, tanto no período sob comando do ex-governador Wilson Witzel, como do atual Cláudio Castro, seguindo o parecer favorável do relator do projeto, deputado Márcio Canella, que em nota enviada para a TV Alerge, disse que não caberia a análise separada das contas, por serem do mesmo exercício financeiro. E lembrou que as questões que levaram ao impeachment do ex-governador Wilson Witzel não são alvos de análise e apuração pela comissão. É importante apontar que a defesa das contas do governo que nós aprovamos agora se dá por duas razões importantes. A primeira, no mérito, o Ministério Público de Contas apresenta voto favorável a respeito das contas por conta da defesa que fez o governo à época, apresentando os argumentos por conta de um período pandêmico que nós enfrentamos. Portanto, é defendendo aquilo que pensa o Ministério Público de Contas, acompanhamos o mesmo voto. E a segunda questão é que a análise política do processo do governador Wilson Witzel já foi feita. O impeachment aconteceu, ele foi afastado e responderá na Justiça as questões pelas quais ele foi acusado. O governador Cláudio Castro, que então era vice na chapa do governador Wilson Witzel, não pode ser responsabilizado por uma possível reprovação de contas nas contas do governador Wilson Witzel por conta de ter assumido alguns dias de mandato e incorrer em elegibilidade. As quatro irregularidades apontadas pelo parecer do Tribunal de Contas do Estado foram rebatidas pelo secretário estadual de Fazenda, Nelson Rocha. Particularmente, nós aqui apresentamos já os pontos que tínhamos apresentado na votação das contas, no Tribunal de Contas, onde nós explicitamos o que nós entendemos dos pontos que levaram ao parecer do Tribunal de Contas. E essa defesa que nós fizemos lá acabou motivando o Ministério Público a rever seu voto e aprovar as contas. Então, nós viemos aqui só reforçar esse entendimento. Os deputados Eliomar Coelho e Luiz Paulo votaram pela rejeição das contas do governo, seguindo o parecer do TCE pela reprovação. Eu acho absolutamente inadequado, não acato de jeito nenhum, que um governador caçado por crime de responsabilidade tenha suas contas aprovadas. Então, tentei que fosse aberta em duas contas, como votou o Tribunal. E já havia precedentes do próprio TCU, quando separou as contas da presidente Dilma do presidente Temer. Mas a Comissão de Orçamento, por 5 a 2, derrotou a minha posição. Eu só me acompanhou no voto o deputado Eliomar Coelho. A comissão também analisou as contas do TCE, que foram aprovadas por unanimidade, com 7 votos a favor. O Tribunal de Contas é relativamente simples, quando não há complicações outras. Porque é praticamente verificar se eles cumpriram o limite do gasto de despesa de pessoal e se administraram corretamente o fundo que eles têm. E o parecer era claro e insofismável, que estava tudo dentro da legalidade. Tanto é que as contas do Tribunal foram aprovadas por 7 a 0. As comissões de meio ambiente, CCJ, assuntos municipais e legislação debateram um dos projetos mais polêmicos em discussão na LERJ, que é o que altera a gestão da área de proteção ambiental de Tamoios, na Costa Verde do Estado. O projeto de lei complementar, de autoria da deputada Célia Jordão, altera outras leis complementares, ligadas ao tema. A proposta é dar mais poder às cidades na questão ambiental. No caso de Tamoios, a administração passaria para a Prefeitura de Angra dos Reis, saindo das mãos do Estado. A audiência pública, que não tem poder de decisão, porque o projeto ainda vai passar por outras discussões, lotou o auditório. Lado a lado, prefeitos e vereadores das cidades da Costa Verde, empresários, ambientalistas, moradores e lideranças comunitárias da região. Entre aplausos e vaias, defensores e críticos do projeto de lei se revezaram sobre o conteúdo da proposta. O objetivo é justamente unificar a governança do solo, para que possa haver um melhor planejamento, uma melhor gestão, um melhor controle e também uma fiscalização. De maneira nenhuma, o projeto prevê acabar com o meio ambiente, flexibilizar, permitir especulação imobiliária. Pelo contrário, o que nós assistimos ao longo dos 35 anos de existência da APA, foi justamente a falta da presença da fiscalização do INEE. Durante a reunião da Comissão Especial de Liquidação de Empresas Públicas e de Economia Mista do Estado do Rio, o relator deputado Dionísio Lins propôs um termo de ajustamento de conduta para se tentar resolver com mais rapidez os processos de liquidação. Para se ter ideia, a CELF, Centrais Elétricas Fluminenses S.A., tem processo liquidatório em cursos há 42 anos. E na Diverge, distribuidora de valores mobiliários do Estado, o processo se iniciou em 1995. As demandas judiciais das duas empresas são diferentes, tanto na dívida como em patrimônio. Há expectativa para que o assunto da CELF seja resolvido ano que vem. A CELF não tem dívidas definidas ainda, decisões transitadas em julgados, processos poucos. O Estado já é parte, então não faz diferença se ela permaneceu ou não. Acho que o Estado já pode se subrogar nos direitos e obrigações da CELF. Ela não tem patrimônio, certo? Ela não gera recursos públicos, ela só está gerando, de certa forma, despesas. Então não tem por que prosseguir. Com tanta demora para se chegar às soluções das duas empresas, o relator sugeriu um acordo entre as partes, Estado e empresas, especialmente porque o Rio de Janeiro vive o processo de recuperação fiscal. Na verdade, o que não pode continuar, como disse a presidente e deputada Adriana Baltazar, é uma bola, virar uma bola de neve, qualquer que seja a dívida. Então a nossa sugestão, e eu falei ao liquidante, para que chame os trabalhos à ordem, nós vamos chamar a procuradoria, quer dizer, a PGE, para tentar fazer um ajuste de conduta. Nesse ajuste de conduta, não deixar esse volume ficar do jeito que está, porque toda empresa que está em liquidação, ninguém resolve. Por mais que tenha capacidade, boa vontade, o gestor liquidante, ele não tem valor específico para conduzir os efeitos de resolver o problema. Próxima reunião será dia 16 deste mês, e a Procuradoria-Geral do Estado vai ser convidada a participar. Está na hora do Estado do Rio de Janeiro, diferente da história que ele vem construindo há tanto tempo, mostrar para o cidadão do Rio de Janeiro que respeita o dinheiro do cidadão pagador de impostos. Nós estamos falando aí da PGE, nós estamos falando de, são órgãos do Estado, são poderes do Estado, quer dizer, tem que ter essa comunicação, eles são independentes, mas são interligados, quer dizer, eu tenho certeza que se a gente tem um gestor, se a gente tem pessoas no Estado, na administração pública, empenhadas em resolver, isso não estaria há tantos anos. O Estado do Rio pode ter um programa de incentivo aos cursos sociais, populares e comunitários. A medida deve valer para cursos preparatórios para vestibular, colégios militares, concursos públicos, além de cursos de línguas estrangeiras e de informática. Acompanhe as votações no plenário com a repórter Fernanda Nogueira. Nesta quinta-feira, os deputados analisaram o projeto que autoriza o governo a criar um núcleo de acolhimento para familiares de pessoas desaparecidas. O núcleo deve funcionar nas instalações da unidade policial e as atividades devem ser desempenhadas por policiais capacitados. O texto do deputado Daniel Librelon diz ainda que os núcleos devem ser implantados em cidades com mais de 100 mil habitantes. A proposta recebeu oito emendas e retorna para as comissões. Já o deputado Luiz Paulo quer alterar a LDO, lei que estabelece diretrizes para o orçamento de 2022. O parlamentar propõe adequar o texto à legislação aprovada na Alerje, que autorizou a entrada do Rio de Janeiro no novo regime de recuperação fiscal. O texto estabelece que para o exercício de 2022, o teto de gastos será igual às despesas primárias de 2018, corrigidas pelo IPCA acumulado, de janeiro de 2018 a dezembro de 2021, entre outras alterações. A proposta foi aprovada em discussão única e segue para a sanção do governador. Quando veio para casa o pacote da recuperação fiscal, que é composto de emenda constitucional, leis complementares e leis ordinárias, a LDO já tinha sido aprovada. E a LOA, lei orçamentária anual, também já tinha chegado na casa. Então, nós estamos adequando a LDO a essa legislação, fazendo que a LDO acolha essas cinco leis do regime e mais a lei que repõe o salário do servidor público. Escolas públicas e particulares do Rio podem ser obrigadas a adotar políticas de prevenção de acidentes e combate a incêndios. Segundo o texto da deputada Zeidã, as escolas devem criar comissões internas de prevenção de acidentes para elaborar mapa de riscos, plano de fuga e um exercício anual de evacuação emergencial. As atividades devem ser supervisionadas pelo Corpo de Bombeiros. O projeto recebeu quatro emendas e vai ser analisado pelas comissões. O Estado do Rio pode ter um programa de incentivo aos cursos sociais, populares e comunitários. A medida deve valer para cursos preparatórios para o vestibular, colégios militares, concursos públicos, além de cursos de línguas estrangeiras e de informática. O projeto também autoriza o Poder Executivo a ceder às instalações de escolas públicas, unidades da FAETEC e de universidades públicas estaduais para a realização do programa. A proposta da deputada Dani Monteiro retorna a pauta para a segunda votação. Pode ser alterada a lei que criou o Fundo Estadual de Habitação de Interesse Social, o FERES. A proposta do deputado Valdeque Carneiro determina que 10% dos recursos do fundo devem ser executados pelo Instituto Rio Metrópole, órgão estadual de gestão da região metropolitana. O valor deve ser empregado na construção de habitações de interesse social na modalidade autogestionária, ou seja, administrada por associações ou cooperativas com experiência na área. O projeto foi aprovado e retorna a pauta para mais uma votação. É um projeto que busca instituir aqui no Rio de Janeiro, com recursos do Fundo Estadual de Habitação de Interesse Social, uma parcela de habitações de interesse social que sejam formuladas, construídas pelos próprios movimentos sociais e entidades que atuam nesse movimento no campo da habitação. Naturalmente que o projeto prevê uma série de balizamentos técnicos. A última proposta analisada do deputado Luiz Paulo faz modificações na lei de 2014 que cria regras para o manejo de pássaros da fauna silvestre nativa. O texto prevê, por exemplo, que os criadores amadores podem solicitar até 50 anilhas por ano. Podem também se organizar em clubes e federações. O projeto retorna a pauta para a segunda votação. O estado do Rio de Janeiro tem mais de 60 mil criadores de passarifórnios, das mais diversas espécies. Tem o nosso querido Culeiro, tem o Curió, tem o Trincaferro, tem o Bicudo. Essas espécies, se não fossem os criadores, já estariam extintas porque foram caçadas o tempo todo na natureza. Mas além de criar, e além de ter criado regras, também criou regras para os torneios de canto que são realizados todas as semanas nas mais diversos municípios do nosso estado. Eu diria até nos 92 municípios. E o projeto hoje visa modificar o anterior para dar mais agilidade a esses processos de autorização pelo INEA, que ainda estão muitos lentos. Nesta sexta-feira, o debate sobre o fundo soberano do estado chega a Itaperuna. Estou aqui em Itaperuna com o Jair e com o prefeito Alfredão. Vamos discutir aqui infraestrutura para todo o Noroeste. Vamos falar de desenvolvimento econômico, com geração de emprego e renda. E mais que falar é ouvir a necessidade dos atores na área da economia, na área das associações, de representatividade do empresariado, dos sindicais e também os políticos. O debate será transmitido ao vivo pela TV Alerje a partir das 10 horas da manhã. E essa semana, o ônibus do consumidor da Alerje vai atender a população dos municípios de Itaguaí e Nova Iguaçu. Na sexta-feira, o ônibus vai ficar estacionado na estrada do Trapiche, na área da Expo Itaguaí, das 9 da manhã à 1 da tarde. No sábado, o veículo vai ficar na estrada Zumbi dos Palmares, 5600, ao lado do campo da Marambaia, no Tinguá, também das 9 da manhã à 1 da tarde. Acompanhe agora a Agenda Cultural com dicas incríveis para o seu final de semana. Pausa para Arte e Cultura aqui na TV Alerje. A partir de agora, você vai conferir o que há de melhor nos museus, teatros e shows musicais no Rio de Janeiro. É só ficar ligado. Toda quinta-feira, a gente traz um vídeo novo para você. Vamos conferir? O Palácio Tiradentes reabre as portas com a exposição Dante para celebrar os 700 anos da morte do escritor, poeta e político Dante Alighieri. Esse é um presente do consulado italiano aos cariocas. A mostra sobre a Divina Comédia, que é a obra mais conhecida do artista, reúne 17 esboços originais de carros alegóricos que desfilaram no Carnaval Viaredio, cidade italiana na região da Toscana. Então anota na sua agenda. Exposição Dante vale até 15 de janeiro de 2022 no Palácio Tiradentes e é de graça. Agora uma dica para as crianças. A peça Lasanha e Ravioli em A Branca de Neve tem apresentação online e gratuita. As atrizes Mônica Biel e Ana Barroso apresentam contos de fadas na linguagem do humor crítico e da ótica dos palhaços. A ideia é abordar o medo, o preconceito e o amor através de personagens queridinhos das crianças. A peça traz questões do cotidiano infanto-juvenil, mas sem deixar a fantasia de lado. Eu não acredito que eu vou passar o resto da minha vida com essa cara horrorosa. É só acessar o canal Lasanha e Ravioli, bebê, companhia de teatro. nos dias 4 e 5 de dezembro às 4 da tarde. E para quem não quer sair de casa, uma boa opção é o musical Forever Young. A peça conta a história de seis idosos que aproveitam a vida de um jeito bem humorado. Através de hits do universo pop rock, o musical mostra como a juventude pode ser eterna e que na arte a idade não importa quando se tem paixão. Com a participação de Carmo de la Vecchia e Nani People, a peça vai ser transmitida pela internet. As apresentações já acontecem desde o dia 23 de novembro e vão até 5 de dezembro, com ingressos a partir de 40 reais. O teatro Firjan Sese apresenta o monólogo Traga Minha Cabeça de Lima Barreto, com atuação de Hilton Cobra e texto de Luiz Marfuz. O monólogo discute o racismo e celebra os 140 anos de nascimento do artista. A peça mostra a genialidade e as várias facetas do escritor. Teatro Firjan Sese Centro do dia 2 a 12 de dezembro, com ingressos custando a partir de 30 reais. O Estado Globo todos daqui dariam prêmio Cágado ou Jabuti. A Orquestra Rio Sinfônica retorna à cidade em apresentação única. Confira! O espetáculo é uma homenagem a Tchaikovsky, compositor de obras conhecidas como Quebranoses, Bela Adormecida e O Lago dos Cisnes. A apresentação acontece nesse sábado, dia 4 de dezembro, com ingressos a partir de 35 reais. O Museu de Arte Moderna recebe o maior festival de violoncelos do país, o Rio Celo. O festival foi criado pelo violoncelista Davi Schell e é acompanhado por outros instrumentos, como saxofone e violino. Além da música, o público vai poder conferir também apresentações de dança. Não perca! A apresentação é única neste domingo, dia 5 de dezembro, e a entrada é gratuita. Essa foi a Agenda Cultural que você confere aqui na TV Alerje, o canal do povo. Até a próxima! O Jornal da Alerje fica por aqui, você pode acompanhar a programação pelo nosso site e pelas nossas redes sociais. Uma boa noite para você, TV Alerje, o canal do povo. O Jornal da Alerje